Mudando de assunto, paro de falar de treta um bocadinho. Vamos falar agora sobre saúde, impactos da pandemia em diversos setores da nossa economia, em diversos segmentos da nossa vida. Enquanto a vacinação avança pelo Brasil, o comércio estimula as pessoas a se vacinarem. Lojas e empresas desenvolvem ações para poder estimular a vacinação e, é claro, melhorar as vendas com essas ações. Enquanto nós estamos dando desconto para quem tomou vacina, para quem foi lá direitinho, está com cartão de vacinação em dia, tem outras aí que estão apostando em brindes. Só sei que o bom disso é que todo mundo sai ganhando. Os lojistas que estão ali atraindo novas pessoas para os seus comércios, para poder conhecer seus produtos e serviços, e também o consumidor que estiver vacinado, além de proteger a sua vida e a vida de todos que estão em volta, ainda ali, ganha desconto ou ganha brinde. Vamos assistir a reportagem. Quando o dia chega, há quem corra para a fila para ser vacinado. Mas nem todo mundo pensa assim, nem mesmo num cenário com variante do vírus. Muitos não vacinaram e outros não retornaram para tomar a segunda dose contra a Covid-19. O número de infectados fica maior, a gravidade fica maior e a capacidade de transmissibilidade fica maior. Isso vai continuar multiplicando, multiplicando, e daqui a pouco você vai ter outras variantes de importância também, como já tem, só que não com a importância da Delta. Então, pedir às pessoas que continuem pensando no outro. Um levantamento dos consórcios de veículos de imprensa apontou que 36% dos brasileiros já foram imunizados totalmente contra a Covid-19. A aceitação à vacina já reflete nos números de transmissão, hospitalização e também de mortes. Mas ainda há muitas pessoas que não se imunizaram ou recusaram a dose. Por isso, algumas lojas apostam em promoções e descontos para estimular a vacinação. Basta apresentar esse cartãozinho aqui que o desconto já é seu. Aqui nesse restaurante, o brinde é uma taça de vinho. A pandemia afetou bastante o setor de bares e restaurantes, setor de eventos como um todo. Então, foi uma forma que a gente encontrou. Além de ativar, estimular o retorno das pessoas aqui, estimular também a vacinação. As pessoas se imunizando, acabou se protegendo e protegendo o próximo. E nada melhor do que um brinde aí para quem estiver vacinado. Então, estamos com esses festivais de risotos e agora de pizza, uma novidade também. Quem vier e apresentar o seu cartão de vacinação vai ganhar uma taça de vinho branco ou tinto, a escolha. Esse é um tipo de incentivo que tem feito parte não somente do cardápio dos restaurantes. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, essa loja de roupas transformou doses de vacina em desconto. Depois de algum tempo de portas fechadas, isso por conta da pandemia, a medida é também uma estratégia para alavancar as vendas. Isso surgiu como uma ideia mesmo de incentivo para as pessoas estarem indo se vacinar e, no intuito, delas comemorarem com esses 10% de desconto. Você tem que trazer a carteirinha da vacinação com a identidade. Se você já tomou a primeira ou a segunda dose, esse desconto é válido e estendido a quem já se vacinou também. A onda invadiu também as redes sociais dessa arquiteta e maquiadora. A Fabiana faz macramê, quadros e pintura em parede. Por aqui, nas compras acima de R$ 50,00, o cliente leva um mimo para casa e ainda uma tag de honra ao mérito na luta contra a Covid-19. E as pessoas acham legal, acham bonito, divertido e acaba sendo mais um incentivo a falar desse assunto. Porque, por enquanto, a pandemia não acabou e é a arma que a gente tem contra esse vírus, a máscara e a vacinação coletiva. Gera um atrativo para os clientes, 10% de desconto e, além de agregar valor para a marca também. A aceitação tem sido excelente, a gente tem sentido um movimento melhorado, especialmente nesses dias dos brindes. Precisamos voltar à vida normal, que as pessoas se vacinem, tomem a segunda dose. Eu acho que é o certo a se fazer para incentivar as pessoas a se vacinarem, a se protegerem e a proteger as outras pessoas.